Cheia de mania Não quer, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Todo mundo sambar Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta O motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vem, vem, vem Vem, safadinho Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Agora eu quero todo mundo sambando Vem, vem, vem Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você